Derrota ruim, derrota horrível, fora do planejado, Palmeiras jogando mal, melhorou um pouquinho no segundo tempo, vamos discutir todos aqui, mas confesso pra você que eu tô puto, tô muito puto pela derrota, né, pela maneira que perdeu, né, e não dá pra reclamar mais de qualidade, né, não dá pra reclamar de elenco, não dá pra reclamar de peça, que hoje o time do Palmeiras, mais uma vez, foi aquele time previsível, né, cara, aquele time previsível, boa noite a todos aí, rapaziada, tamo junto, boa noite, Erla. É, bem o que você falou, né, o jeito que perde, né, sem criatividade nenhuma, né, aliás, queimaram a minha língua, né, os jogadores que, esse cara vai calar a boca daqueles que elogiaram, eu falei hoje de tarde com o Palmeiras, agora com o Felipe Anderson, com o Dudu, né, mesmo quando não joga muito bem, às vezes sai alguma coisa, e não saiu nada, né, cara, foi impressionante como não saiu absolutamente nada hoje, e ó, quem tá aí também, pra participar com a gente, nosso amigo Dom Boccalini, salve, salve, mano. Oi, o Surge, rapaziada, Bruno, não, Erlan, que merda de jogo, né, pra todo mundo que tá vendo, que péssima partida do Palmeiras, pra estragar, pra estragar a semana aí já, né. Cara, e que surpresa, né, que surpresa, o gol do Fluminense, pasmem, saiu pelo lado direito da defesa do Palmeiras, que surpresa, né, quem que previa que o gol do Fluminense ia sair pelo lado direito da defesa? Ô Dom, me diz aí, o que que você achou do jogo, cara, comenta pra gente aí, dá suas impressões do jogo, por gentileza. Cara, primeiro, né, tô puto aqui, mas obrigado por chamar mais uma vez pra participar do pós-jogo, aí, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a live, cara, uma péssima partida do Palmeiras, uma péssima partida, é inadmissível um time que briga pra ser campeão, perder pra um time que nos, né, tirando o jogo de hoje, nos últimos 17 jogos tinha vencido duas partidas, então é inadmissível um time que quer ser campeão, perder pra um time que tá na lanterna do campeonato brasileiro, o empate eu já tava achando um péssimo resultado, a derrota, então, meu Deus do céu, um Palmeiras muito fraco tecnicamente, um Palmeiras zero rápido, Palmeiras sem um contra-ataque, sem velocidade, muito abaixo na criação, mas muito abaixo mesmo, e o Brunão foi preciso, né, que dúvida você tem que o Palmeiras vai tomar o gol pelo lado, que tal o Marcos Rocha ali? É impressionante, você gasta 40 milhões num lateral e não põe o cara pra jogar num jogo que daria pra ele estrear? Eu juro que tem coisa que eu não consigo entender, me assustou muito esse jogo do Palmeiras, muito, eu acho que o único ponto positivo que eu tiro dessa partida é o Vitor Reis, o único que eu falo positivamente é o Vitor Reis, porque de resto pode pôr num saco e jogar fora esse jogo, cara. Ó, se você puxar ainda, inclusive, se você der uma olhada aí na média de idade do time do Fluminense, né, Ganso, cara, Ganso, Cano, tudo bem, Thiago Silva, experiência, qualidade, mas também 40 anos, Samuel Xavier, 34 anos, Thiago Santos, o Thiago Santos, ele ainda existe, ele ainda existe, ele ainda joga bola, e não, e aqui vou dar mérito ao Thiago Santos, porque ele anulou completamente o Flaco, ele anulou o Rony, o Diogo Barbosa, cara, o Diogo Barbosa, o Diogo Barbosa jogou bola hoje. A média dos caras aí, de idade altíssima, né, e o Palmeiras tomou um Varejo. 31.6 anos, a média, a mais alta do Brasileirão. O Palmeiras tomou um Varejo, depois entrou o Marcelo, ainda que tudo bem, também tem a qualidade aí, digna do Thiago Silva, se quiser ler a rapaziada do chat aí, por favor, dá uma moral pra rapaziada. Rapaziada, eu sei que é difícil hoje, tá? Sei que o estômago não tá legal, sei que nós não vamos digerir isso de maneira legal hoje, mas por favor, deixa o teu like na live aí, por gentileza, só pra fortalecer nós que estamos aqui putos com vocês, porque a gente sente, sente a derrota igual vocês. É isso, ó, o João Pedro falou, onde o menino participa dá errado, o Rocha é kicker, os dois nomes que já vinham sendo criticados antes, né, até mesmo em algumas vitórias, inclusive, agora os dois mal demais, deixa eu ver aqui, ó, o Michael George, vou casar amanhã cedo e tô puto com esse jogo, minha noiva dormiu no meio do jogo, o cara já vai como, né, pro casamento, né? Saiba, sabe a tua noiva, cara, sabe a tua noiva. Saiba ela mesmo. Meio de campo, Zé Rafael segura demais o jogo e toca sempre pra trás, não quebra a linha de marcação desse jeito. Ó, salve aqui pra Camila também, ó, deixem seus, deixem likes aí seus Avenidas Rocha, deixa eu ver, tira esse Flaco Lopes de celular, pelo amor de Deus, menino fraco demais, pelo amor de Deus, as grandes críticas que eu tô vendo aqui é de fato com o menino e o Rocha, né, a gente inclusive criticou já na escalação, né? Ó, mas não, eu vou passar a imagem pra você aqui, cara, por gentileza, coloca isso aqui na tela, por favor, que não é possível, tá, não é possível que um jogador profissional tenha visto um lance desse, não é possível que o Rony não viu um lance desse. Nossa, o Maurício, você nem pôs na tela, mas eu tô imaginando já. Coloca isso na tela, por gentileza, não é possível um negócio desse, cara, não é possível um negócio desse, eu sei que o negócio do Rony é correr de cabeça baixa, né, mas não é possível que tu, tu tá vendo uma bola dessa olhar, tu não olha pra cima, tu não dá um 360 com o pescoço assim, ó, tu não dá aquela virada. Cara, se ele vira o jogo aí, acabou, né, não é que acabou, né, mas muito provavelmente o Maurício sairia na cara do gol. E uma das coisas pra mim que é inacreditável, o Dom e ela, é que eu defendo que esse tipo de jogo era mais pro Rony do que pro Flaco, mas o Rony, ele é o cara da corrida e curiosamente o Rony não ganha mais nenhuma corrida, o Rony não ganha mais nenhuma corrida na velocidade do Thiago Santos, do Thiago Santos, o Rony não consegue botar a bola na frente do Thiago Santos. Tudo bem, mas não tem uma mínima visão de jogada pra você fazer uma inversão dessa, cara. E, cara, vamos falar, vamos botar os pingos no Z aqui também, o Rony veste a camisa 10 do Palmeiras, meu irmão, a camisa 10 do Palmeiras, não é qualquer número, é o número 10 do Palmeiras, o salário do Rony é alto pra caramba. Então, cara, na boa, é difícil compreender algumas coisas, né, Erlan, o que você acha? Acho que o Dom... Ah, o Dom, achei que você tinha travado aí, Dom, já voltou. É, eu travei e voltei, eu travei e voltei. Vai lá, Erlan, fala aí, você depois joga pro Dom aí. É, inclusive, quando você mandou a imagem, eu até falei, né, porque a bola, ela vem muito rápido, eu falei, é uma bola que tem que dar de primeira, né, a bola vence e já não tem tempo pra dominar. E aí, a gente até imagina, e se ele desce de primeira? Acho que a bola ia parar lá no Everton, né, porque o Rony, nessa parte técnica, lhe falta muito, né, infelizmente. Mas, cara, é bola, assim, que decide jogar, é um jogo ruim, porque era aquele jogo que se ganha, e esse é aquele típico jogo que a gente fala, o importante é os três pontos, né, porque não tá jogando nada, mas às vezes eu acho uma bola, né, e essa seria exatamente a bola do Rony, só escorar ali, provavelmente o Maurício acredita que faria esse gol aí, se não fizesse também, a gente já tá descendo a lenha nele, né, mas de qualquer forma, vai fazer falta, e você pontuou aqui, o Gé também, o Gé Araújo, né, o camisa 10, né, cara, o camisa 10 do Palmeiras é o Rony, não tem como não cobrar o cara, o cara é profissional, o cara é camisa 10, não dá pra não cobrar ele desse passe, né, Edom? Não, é impressionante, e cara, e se o Rony errasse o passe pro Maurício, ele ia acertar, porque só a bola ir nesse quadrado aí no meio, nesse losango, nesse meio campo inteiro, o Maurício ia pegar a bola, ia sair na cara do gol, e possivelmente ia fazer o gol, cara, é inadmissível. E essa jogada ainda, o Rony recua a bola, que vai parar lá no Everton, cara. É, então, não é que ele tentou alguma coisa. Não, ele domina a bola, para e recua lá pro Everton. Tipo, mano, camisa 10 do Palmeiras, que o Bruno, cara, não ganhou uma na corrida, o Rony é rápido, será mesmo que o Rony é rápido? Porque não conseguiu ganhar do Diogo Barbosa, não conseguiu ganhar do Thiago Santos, que é um lento demais, cara. Então, é irritante. Um jogo onde eu tinha quase certeza que o banco do Palmeiras poderia mudar completamente o jogo, quem mudou foi o mano do Fluminense, que entrou jogando bem. Esqueci o nome do cara, mas ele que entrou, acabou com o jogo. Estreia, inclusive, foi a estreia dele, né? A estreia do cara, ele acabou com o jogo. Acabou com o jogo, um jogo muito abaixo. Cara, foi muito abaixo. Só que você foi perfeito, Erlan. Cara, um jogo como esse, tá ruim e não é uma jogada difícil, mano. Não é uma jogada de gênio, é uma jogada de quinta série, que você dá o passe ali no meio, velho. Não precisa. Se o Rony tá de posses, ele daria o passe de bicicleta, provavelmente. Exato, de bicicleta ele acertaria. Mas, cara, que ele jogasse essa bola do outro lado do campo, que ele jogasse essa bola do outro lado do campo, eu ainda ia valorizar. Porra, pelo menos ele teve a visão, pelo menos ele teve a intenção. Mas, bicho, olha o buraco, o buraco que o cara ia descer. Tem alguma coisa pra tirar de positivo desse jogo, gente? Acho que não, né? Não tem nada. Quero saber da galera do chat. Deixa aí nos comentários aí. Se tem alguma coisa de positivo que dá pra tirar desse jogo, porque, cara, ele me preocupa muito, cara. Ele me preocupa muito esse jogo, porque, vamos ver, o time pode engatar, mas hoje você não teve veiga. Você teve, talvez, o Richard Rios, que deu uma dinâmica diferente ali pro Palmeiras. Que falhou no gol também, né? Falhou, né? Falhou. Eu vi, na real, ele acreditou que o Zé ia tomar a bola e voltou trotando, né? Foi uma falha em conjunto ali, mas a volta do Richard Rios. Uma coisa que eu queria até perguntar pra vocês, eu não sei. Foi uma impressão minha, tá? Rafael Veiga joga o primeiro tempo, sai no intervalo pra entrar o menino. Não sei se sentiu alguma coisa ou não, mas muito estranho. O Veiga, de novo, cair de produção quando aparece uma proposta milionária pra ele sair fora e a Palmeiras recusa, né? Parece a mesma historinha aí do ano passado, cara. Não sei. Eu senti isso. Eu senti isso.